Fui vendido, humilhado e escravo Fui expulso e me deram como morto Porém diante disso não desisto Porque eu sou um sonhador E agora fui levado ao Egito Isso tudo foi por causa de uma cúnica Me levaram por uma quantia Mas logo o meu Deus vai me exaltar Pode matar, pode vender, pode acusar Pode humilhar, roube a túnica Agora vamos ver se o sonhador irá sonhar Pode matar, pode vender, pode acusar Pode humilhar, roube a túnica Agora vamos ver se o sonhador irá sonhar José, eu abato quem te abateu José, se alegres porque sou teu Deus José, no Egito vou te exaltar Aqueles que te humilharam vão ser humilhados José, na prisão Deus o abençoou José, de escravo a governador José, na sua mão vou colocar Todos seus inimigos que quiseram te matar Pode matar, pode vender, pode acusar Pode humilhar, roube a túnica Agora vamos ver se o sonhador irá sonhar Pode matar, pode vender, pode acusar Pode humilhar, roube a túnica Agora vamos ver se o sonhador irá sonhar José, eu abato quem te abateu José, se alegres porque sou teu Deus José, no Egito vou te exaltar Aqueles que te humilharam vão ser humilhados José, na prisão Deus o abençoou José, de escravo a governador José, na sua mão vou colocar Todos seus inimigos que quiseram te matar Pode matar, pode vender Pode acusar, pode humilhar, roube a túnica Agora vamos ver se o sonhador irá sonhar Pode matar, pode vender, pode acusar Pode humilhar, roube a túnica Agora vamos ver se o sonhador irá sonhar José, eu abato quem te abateu José, se alegres porque sou teu Deus José, no Egito vou te exaltar Aqueles que te humilharam vão ser humilhados José, na prisão Deus o abençoou José, de escravo a governador José, na sua mão vou colocar Todos seus inimigos que quiseram te matar Pode matar, pode vender, pode acusar, pode humilhar Roube a túnica Agora vamos ver se o sonhador irá sonhar